Fala galera, meu nome é Stephanie, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre aprendizagem autodirigida. Antes da gente começar essa conversa, já vou te fazer o convite para se inscrever no canal e dar like nesse vídeo para que ele chegue a outras pessoas que, assim como você, se interessam sobre esse assunto. Vem comigo! O primeiro ponto para a gente conseguir entender sobre aprendizagem autodirigida é que todos nós, de alguma forma, já fazemos isso. Aprendizagem autodirigida é a gente guiar o nosso próprio processo de aprendizagem e aprender e aprendizagem diferente de educação. Eu acho muito importante a gente conseguir separar as coisas para a gente conseguir compreender mais sobre aprendizagem autodirigida e também ter consciência de que a gente o tempo todo pode se empoderar disso. Então, primeiro, educação é como se fosse o processo onde acontece a aprendizagem. É o processo, o sistema em que tem metodologia de aprendizagem e você está inserido. Instituição de educação é um ambiente que a gente costuma conhecer como universidade, faculdade, escola, colégio. É um ambiente que se propõe a ter um sistema de educação com metodologias de aprendizagem para educar ou ensinar algo a um grupo de pessoas. E a aprendizagem é a metodologia, é o caminho pelo qual você percorre para aprender algo. Ou seja, você não precisa fazer parte de um sistema educacional ou está matriculado em instituição de ensino de qualquer nível para aprender o que você quiser. Recentemente, eu participei de um festival chamado Raiz, que é um festival de aprendizagem autodirigida. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês acessarem ao canal do YouTube e ao Instagram do festival. Nesse festival, como eu disse para vocês, a proposta era ajudar a gente, durante as oficinas que tinham e dos learning pods do festival, ajudar a gente a compreender mais sobre aprendizagem autodirigida e temas que se correlacionam com esse processo. Foi uma semana de festival, foi um festival de graça. Todos os vídeos estão no canal deles no YouTube, então, se vocês quiserem assistir, pode ir lá. É muito bom, super indico. E foi muito enriquecedor, porque me abriu mais essa visão sobre a autodireção na aprendizagem. E teve uma questão que foi levantada como desafio para quem estava participando do festival, que os organizadores, a produção do festival, trouxe e propôs que a gente tentasse responder. É a seguinte questão. O que e como você aprenderia se não existissem escolas nem universidades? Antes de dar a minha resposta, já convido você a deixar a sua resposta nos comentários. O que e como você aprenderia se não existissem escolas nem universidades? Fica aí o desafio. Nesse momento, eu percebi que uma das minhas grandes paixões é aprender, mas hoje, principalmente hoje, o que eu busco aprender são coisas que melhoram de alguma forma a minha qualidade de vida. E aí, qualidade de vida, eu entro em melhoria em desempenho profissional, melhoria em relacionamentos, melhoria em, vamos supor, eu quero fazer uma viagem onde eu sinto que eu preciso aprender alguma coisa sobre a cultura, sobre aquela cidade, para eu conseguir viver essa experiência de viagem o melhor possível. Então, o meu aprendizado é sempre conectado muito a essas experiências. Então, estou trabalhando, estou passando por essa experiência de trabalho aqui, o que eu posso melhorar, o que está chamando a minha atenção, o que eu estou sentindo a necessidade de aprender, né? Meus relacionamentos, será que eu posso melhorar a forma como eu dialogo com a outra pessoa? Como eu compreendo o mundo para a gente ter uma conexão, né? Porque a gente se relaciona para ter essa conexão, para ter esse afeto, para compartilhar com o outro. Então, o meu aprendizado, ele se vincula muito a isso, né? A minha existência, não se limita a algo, digamos assim, a um tema específico. Que para viver esse aprendizado, né? De conseguir, se não existissem escolas e nem universidades, o meu como seria através das trocas, seria através de dialogar. Que é o que a gente faz aqui, né? Vocês respondendo, interagindo comigo, que é o que eu faço no podcast, que é o que eu faço já na minha vida. Porque através da troca, eu consigo, através do que o outro e da história do que a outra pessoa traz para mim, das suas experiências, aprender, sem muitas vezes ter que passar por aquilo. Então, a história das outras pessoas, as vivências, né? As experiências, elas conseguem, se a gente senta para conversar com o outro, aprender e conseguir avaliar se faz sentido para mim viver essa experiência. Nossa, o que eu posso aprender com isso? Que eu posso trazer para a experiência que eu vou ter em um ambiente semelhante, né? Então, é muito bom para mim, o meu processo, esse momento de troca. E eu percebi que isso é desde a infância. Então, eu gostava muito de estar com grupos, eu tinha amizade, às vezes no primeiro ano, eu estava no primeiro ano, eu tinha amizade com a galera do segundo, do terceiro. Então, transitava, fazia aula de teatro, jogava futsal, jogava vôlei. Então, eu nunca fiz parte só de um grupo, porque eu queria experimentar o máximo possível. Porque eu queria aprender sobre essa vida, sobre essa existência, né? Então, eu já fiz Karatê, porque eu assisti o filme Karatê Kid, queria viver aquela experiência. E aí, tinha aula na minha escola, fui lá e vivi, me matriculei. Então, isso sempre me moveu, esse aprender e viver experiências, explorar, experimentar, e trocar, e compartilhar, ouvir histórias e contar histórias. E isso sempre me move, né? É o que guia a minha aprendizagem autodirigida. E aí, vem, é que você pode estar se questionando, tá, Stephanie, mas isso significa que, pra eu ter uma aprendizagem autodirigida, então, eu tenho que dizer não pra professores, eu tenho que dizer não pra escola, eu tenho que dizer não pra faculdade. Pelo contrário, a gente pode e deve, né? Não vou dizer deve, porque a gente não é legal, né? Mas, a gente pode desenvolver essa aprendizagem autodirigida, mesmo em ambientes que já tem algumas regras estabelecidas, como a escola e como as universidades. A diferença da aprendizagem autodirigida sem essas instituições, é que você tem o poder de escolher tudo a respeito do seu aprendizado. Então, o que você vai aprender, com quem você vai aprender, como, onde e até onde você vai aprender, porque você pode virar um doutor, digamos assim, um assunto, ou você pode simplesmente entender superficialmente por ele, sobre ele. Então, quando você não tá vinculado à instituição, quando você não tá vinculado a um espaço que tem normas e que te diz até onde ir e com quem ir, você tá 100% sendo guiado por você. O lado positivo é que você tem essa liberdade de delimitar 100% do que você quer, né? 100% desse processo. Mas tem alguns desafios, como a disciplina. Muitas vezes o fato de você não ter um orientador, uma orientadora ao seu lado, dizendo, né, acompanhando você, falando sobre prazo, dizendo até onde ir ou não, você se sente meio que desorientado, sem alguém pra te dar um norte. Isso gera indisciplina, né, que dificilmente você, com 100 disciplina, você não consegue manter a constância no aprendizado, e provavelmente você vai se desestimular e sentir que aquilo não faz sentido. Então, um conselho pra quem quer abdicar de universidade pra poder aprender algo é saber exatamente o que você quer aprender. E quanto você quer aprender daquilo? Pelo menos fazer uma definição prévia. Mais tarde você pode mudar de ideia, tá? Mas entender se você quer aprender, de repente, pra trabalhar, aprender pra conhecer. Então, vamos supor, eu quero aprender sobre yoga. Tem pessoas que querem aprender pra praticar. Tem pessoas que querem aprender para ser professores. Então, o aprofundamento de um professor, ele vai ser muito maior do que alguém que só quer ter uma prática de exercício físico. Tem pessoas que querem aprender yoga, mas na verdade querem aprender muito mais sobre a cultura da Índia. E o yoga faz parte. Então, assim, é muito importante você saber o que você quer e o seu motivo de estar querendo aprender aquilo, pra você saber até onde ir. Então, se você, quanto mais, digamos assim, profundo você quer ir, ou quanto mais profissional sobre o tema, mais você vai precisar se aprofundar. Porque pra trabalhar com aquilo, digamos assim, você precisa ter um domínio e um conhecimento mais a fundo sobre o processo. E se você tem muito mais uma curiosidade, algo que você, ah, quero saber como é isso, é algo mais superficial. Então, isso tudo vai ditar a sua constância. Outro ponto é, sabendo o que você quer e por que você quer, dá um prazo pro seu processo, né? Colocar um período em que você vai se dedicar pra aprender. Então, conseguir identificar quantas vezes na semana você vai destinar pra isso, e até onde vai esse processo, né? E outra coisa é você ter referências, se possível, de pessoas que você confia, né? Profissionais ou, de alguma forma, influenciadores que você confia, pra você ter fonte de conteúdo pra aquele aprendizado, né? E de preferência que seja acessível pra você, na língua que você fala, pra facilitar o seu processo. E aqui, algumas orientações pra quem faz parte de uma universidade, ou tá estudando no colégio, na escola, e quer tomar mais, digamos assim, mais um controle do seu processo de aprendizagem, é que você já tem, né, o espaço de aprender, e você já tem, provavelmente, um orientador, uma orientadora, um professor ou professora. O bacana é você tentar identificar daquela matéria, daquele assunto, quais são as suas curiosidades sobre aquilo, o que mais te chama a atenção. E você trazer essas questões pra esses orientadores. Procurar saber deles, se eles têm como te ensinar mais, aprofundar mais esses temas com você, ou se eles podem indicar experiências e conteúdos que podem te ajudar a entender mais sobre esse assunto. Provavelmente, por serem professores e profissionais dessas áreas, eles conseguem te direcionar. Leia tal livro, assista tal série, tem um documentário sobre isso, faça uma viagem, se você puder, quando nós pudermos, claro. Pra tal lugar, passe por essa experiência, se conecte com essa comunidade de aprendizagem. São pessoas que conseguem te orientar. E você não precisa abandonar esse espaço, ou deixar de dirigir a sua aprendizagem, pra entender e se aprofundar no assunto que é do seu interesse. É só uma questão de adaptação. Então, é muito importante que a gente se empodere desse lugar, da aprendizagem autodirigida, pra gente se sentir mais protagonista da nossa vida. entender que por mais que a gente esteja em um espaço que tem suas regras, tem sua metodologia, mas que a gente pode trazer os nossos interesses e guiar, de alguma forma, a gente nessa jornada. Trabalhar em harmonia com essas regras. E também entender que nesse espaço muito livre, onde não tem ninguém dizendo pra gente o que fazer, nem como fazer, a gente vai precisar ser esse guia próprio. E aí a gente vai precisar ter um planejamento mais estruturado, conseguir ter esses limites que ninguém tá dando a gente, que a gente seja as pessoas que, não coloque limites, na verdade, mas sim desenhe melhor o caminho. Porque um professor costuma fazer isso, ele costuma dizer onde você vai e por que você vai, e você sozinho precisa você fazer esse movimento. E dizer por que você quer fazer isso, pra onde você quer desenvolver esse processo, e quais os caminhos, na verdade, qual o desenho do seu caminho. Qual o desenho tem ele? E aí uma dica também muito importante é que, mesmo a gente sabendo exatamente pra onde a gente quer chegar, e como a gente quer chegar, o processo de aprendizagem, ele não é linear. Ele, na verdade, é bem sinuoso, tem várias curvas, ramificações. Então, é sempre bom que a gente tenha um norte claro, de onde a gente quer chegar, mas que a gente não perca a curiosidade pelo caminho. Que a gente consiga se conectar ao que vai surgindo, essas coisas que vão surgindo, essa ramificação que surgiu um assunto, que durante a sua pesquisa, sabe? Então, se manter curioso, mas ter sempre claro aonde você quer chegar, pra que você também não se perca no caminho, e se sinta frustrado depois. Bom, galera, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero ter esclarecido um pouco sobre o processo de aprendizagem autodirigida. Eu vou deixar aqui na descrição, como eu falei antes no vídeo, o link para o canal do YouTube do Festival Raiz e para o Instagram. Também estou deixando as minhas redes sociais. Se inscreve no canal, dá o like nesse vídeo, e deixa pra mim nos comentários a resposta para a questão. O que e como você aprenderia se não existissem escolas nem universidades? Obrigada por chegar até aqui. Abraço e até o próximo vídeo. Abraço e até o próximo vídeo.